E aí galera, beleza? É este que faz o Fala Fatales, trazendo aqui pra vocês de volta, Thronebreaker The Witcher Tales. Bom galera, estamos aqui de volta no Renew The Witcher. Estamos aqui no mapinha. Bom, fizemos aqui alguns quebra-cabeça, pegamos alguns espólios. Tem esses espólios aqui de cima, eu acho que vou lá pegar ele, antes de enfrentar esse quebra-cabeça aqui. E depois seguir, deixa eu ver, dá pra seguir pra cá. Dá pra seguir pra cá. Aí daqui a gente pode ir, deixa eu ver, dá um som aqui. Bom, daqui a gente pode ir limpando. Vim pra cá, ó, depois... Aí daqui a gente sobe lá pro... Direção da nossa quest principal, nosso rumo principal aí. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquele espólio ali em cima. Vamos pegar ele aqui em cima, já vamos ter lá pra cá. A gente já pega ele. Não sei como eu não vi aquele... Aquele espólio ali antes. Ou será que não é por aqui? Ah, acho que não é por aqui que vem, mano. Deixa eu ver se tem que entrar aqui no meio. Por trás? Será? Não. É que o mapa não mostra detalhadamente pra onde a gente tem que ir, né? É aqui, ó. Não sei que eu tenho que dar a volta e vim aqui por aqui. Talvez eu vim por aqui. Tem um baú aqui que eu peguei e vim por aqui. Não sei, cara. Vamos ver. O que vocês acham aí por onde tem que ir? Será que tem que vir por aqui no meio? Deixa eu ver se dá pra passar aqui. Ah, dá pra passar aqui, velho. Aham. Aí, ó. Passar as vizinhas bem discreta ali. E ainda tem um carinha aqui, ó. Interessante ainda. Descobri meu outro pontinho. Mais um ponto de interesse aí, ó. O mercador viajante chegou à vila. Ele convidou para aprender as mercadorias que, segundo ele, tem preços modestos. Vamos ver. Não desejo comprar nada. Tem algo para vender, porém... Posso vender madeira. Ele ganha 3,75. Ganho 200 madeira. Ganho 250. Ganho 250. Vender madeira. Comprar madeira, né? Para o mercador, que os assuntos mais ruins recebem a minha atenção. Vou fazer o seguinte. Eu acho que eu preciso não mais de dinheiro, né? Então vou vender sem madeira. Sem madeira você pega rapidinho. Precisa mais de dinheiro que é para comprar as coisas lá, né? Valeu, carinha. Então tem um ponto de interesse aí no mapa. Por isso que a mão está explorando tudo bem direitinho. Que nem tudo aparece no mapa, velho. E recurso a gente precisa de mais. Tanto é que já tem um... Já posso evoluir um já. Deixa eu ver o que temos aqui. Ah, tem dois baralhinhos novos aqui, ó. Duas cartas, né? Opa. A carta reforça aliados em dois e causa dois de dano aos inimigos. Bom. Essa aqui reforça o aliado mais baixo pelo poder do aliado mais alto. Bom, já que ficou equilibrada aqui nos estados, vou deixar ela. Aqui, ó. Caneda Liriana. Ah, aqui eu abri o terceiro... O terceiro pingente dela, né? Então tenho essa, tenho o tônico, tenho a corneta. E também tem essa Merlotte, mas não vou usar ela não. Vou usar essa aqui que é melhor. O pingente dela, né? Então os três pingentes são a bandeira Liriana, o tônico de força... E a corneta Liriana. Beleza. Tá, ó. Vamos aqui dar uma olhada na oficina. Posso pegar isso daqui. Aumento o número de enfeites que é melhor para equipar. Mas eu já peguei. Ah, não. Equipar para três, ó. Deixa eu ver isso daqui. Esse daqui eu já peguei. Ganhei um recurso depois de cada batalha. E ganhei entre 25 e 35 ouro para cada batalha vencida. Deixa eu ver isso daqui. Aumento o movimento da minha mapa em 15%. Acho que vou pegar esse daqui, mas para ela correr mais rápido. Pronto, agora ela corre mais rápido. Está correndo 20% mais rápido. Cinco daqui. Quinze daqui. Beleza. Sério do acampamento. Olha a velocidade dela agora, bim. Aumentou pra caramba. Tem como acostumar com a velocidade dela agora, ó. Belezinha. Vamos ver aqui o mapinha para a gente seguir o nosso caminho. Vamos ir pra cá para fazer aquele quebra-cabeça ali. Vou seguir pra cá e dar a volta aqui. O Jimmy vai pra cá já, né? A hora que a gente está andando... Está voando agora? Quebra-cabeça das vacas. Opa. Opa, 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 opa. Opa. Aqui é a Junina. Tem esposa aqui? Não. Eu não queria. Porque eu acho que já resolveu tudo. Lúpulo, lúpulo, plantinha feliz, incasório, senti que evento infeliz. Esse aqui já está tudo resolvido. Vamos descobrir aí o mistério da vaca louca. Elimine a vaca demente. Ah, não deixe nenhuma vaca morrer. Usabilidade do seu líder. Batalha única. Tem que matar a vaca louca ali, né? Bom, já tem 16 de vida. Após dois turnos do início, eu destruí a vaca mais baixa. Se ver várias, causa um dano somente a uma delas. Beleza, vamos jogar as cartas certas. Mas é a sua perda de tempo para alguém como eu. Vamos marcar o seu baralho, acho que vou pegar esse daqui. Salve a habilidade. Vou deixar a vaquinha morrer. A vaquinha já tomou 2 de dano. Cara, 16 de vida ela tem, cara. A vaquinha vai fugir. Por Líria! 14, né? Ah, a vaquinha morreu. Iniciar. Beleza, né? Não pode deixar a vaquinha morrer. Deixa eu levar com mais baixa. O meu exército é uma perda de tempo para alguém como eu. Oito! não cabe a nós questionar Beleza foi bom eu acho que esse é o caminho me deu um alvo eu não faz o seguinte a não te ver a sua majestade sabe o que faz o pesteiro ao seu comando acho que é assim a gente vê tem um uma duas três quatro cinco seis sete oito nove certinho nome matei a vaca doida a segunda tentativa a mulher é que a carta de querer da isca e olha aí uma cartinha da isca e fizemos aqui a missão da vaca louca a missão da vaca louca está completa beleza eu acho que zeramos essas zeramos essa área aqui e agora a gente pode seguir para cá e ir atrás desse bauzão aqui e eu acho que eu não sei o que eu acho que é lá por trás desse castelo aqui mano eu posso ter lá para cá direto eu posso ir lá para cá direto fazer um fuso ele é já peguei tudo né posso buscar para cá a tela lá então o arco verde Tô procurando espólios ali, tá pessoal? Por isso que eu tô indo a pé. Tô procurando uns espólios. Tem um balsão ali, ó. Acho que dá uma voltada por trás. Chegamos naquele save point. Por onde eu ia ter lá. Não sei se eu vou pro castelo ou se eu desço pra cá e venho nessa batalha aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse espólios aqui. Eu acho que ele é do lado de fora. Se eu descer, eu vou pegar aquele espólios ali. Ah, acho que aqui eu já vim, já. Ah, eu já vim aqui. Lembrei. Tem aqueles soldados ali embaixo. Temos soldados da resistência aqui, ó. Como é que tem? Abriu um negócio aqui na barraca. Na barraca... Ah, cartinha nova lá que eu ganhei. Cartinha nova. Bom, bem. Nós pegamos os espólios aqui. Vamos tentar entrar nessa batalha aqui. Será que a gente consegue ganhar? Vamos ver. Vamos ver. Batalha padrão. Batalha padrão. Batalha padrão. Batalha padrão. Escolhi uma cara para trocar. Batalha padrão. Batalha padrão. Vai surgir duas compras de infant confidence. Vai surgir duas compras de infantilha. Leve a direita. Ainda não. Ainda não. Uma cobrada de subunidade. Beleza, acho que isso aqui tá bom. De novo, e de novo, e de novo. Não! 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 Por isso! Por causa de danão inimigo que equivalente a seu número de... alias... Aliasão das unidades. a foto de dano e mata os inimigos com o mesmo poder meu espírito está disposto mas essas botas estão me matando forçado a hora de aprender a respeitar exército a perda de tempo para alguém como eu hora de colher hora de semear e eu acho que essa rodada vai dar bom o reclutu dos turnos reforça unidades adjacentes opa não é assim desenho se essa unidade de armadura para eliminar aquela carta de caro gente a armadura não o salvar a por mim e o forçada nada não, mano. Sai de fora. Oito, oito, sete. Puxou outra carta. Não pode causar dois de dano. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Encerra o meu turno aqui. Forçadinha monstra. Sim. Você pode tentar ganhar todas, mas não vai. 120. Eu vou passar de novo. Encerra esse turno. Primeiro rodado foi minha, filho. Lavada. Vou deixar essa carta, que é boa. Os dois ataques. Três ataques. Mas vai ser bom. Vai ser bom isso aqui. Jumper forte. Porra! Invogam-nos as opções unidades... Por Rivia! e agora vai ser embaçado não aguento mais i ao e aí e e Beleza. Seja mais uma adjacente. 152... 154... E ganha suas exiliência. Fiz errado. Deve soar como um porco nesse casaco. Você pode tentar ganhar todas, mas não vai. Ele saiu por sobrevivência agora. Ele quer matar meu atacante. Caso de danos ao inimigo. Sempre que um aliado aparece, ganha um de carga. Só preciso de uma flecha. Eu tenho um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis... Já era. Beleza. Ele vai dar aquela reforçada de nome nas cartas dele. E vai chamar mais uma. Ordem! Olha lá. Faz dois de danos ao inimigo. Sempre que uma aliada aparece. Ai, cara, ele vai querer matar minha cartinha. Ele vai derrubar. Alguém tem que ganhar uma reserva de armamento. Passe uma alza. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Eu não posso deixar ele reforçar tanto e chamar aliado. Na mão, no baralho, no campo de batalha. Caramba, essa parte é boa, hein? Era boa, não massa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mas é a sétima. Sem pagamento, de novo! Encerrando o turno. É o último turno dele. Para o fronte, de novo. Ele jogou o sentinela de novo. Raspar a sujeira de novo. Pelos deuses! Eita, a asqueira vai empatar. Nossa, que virada! Nossa, ele jogou as últimas cartas monstros agora na segunda rodada. Beleza. Últimas cartas e última rodada. É agora o nunca. Deixa eu ver. Puxar, reforço. Passar, reforço. Parece que havia um pesto. Fas, reforço. A mensagem do acerto é a primeira roda. Fas, reforço. Tem que se selecionar a tua escena. Novas ordens? Não... Ah... Eu quero ir. Não, não. Depois, dois... Puxar começa com a segunda rodada. Não, não. Não, não. Me diga que está brincando. Besteiro, ao seu comando! Tome. Ah, é, as cartas são iguais, né? Ela dá com a turma de dano. Pode crer, Mavik. Seis de ataque? Vamos ver o que cara que ele está guardando. Vamos salvar-me! Escudo. Para o trono de novo! Três. Vou ter que destruir essa unidade. Eu tenho uma... Quatro. Vai ser quatro de dano. Cerrando o turno. Aê, ganhei deles! Poder maior, filhão. Vou destruindo as cartas fracas dele, sabe? As cartas que estava reforçando. Porém, ela tinha um poder fraco. Estou fazendo isso. Foi tensa, hein? Batalha tensa. Aí, ó. Caramba. O que é isso daqui? Ah, eu já peguei, né? Consegui afastar os... Soldados, ladrões, corruptos daqui, né? Mais uma carta encontrada. Batalha épica! Pelo jeito, aqui não tem mais nada. Só que no fundão, ó. Agora vamos seguir rumo ao... Ao nordeste, né? Vai vir pra cá, sim. Vamos ao nordeste. Vamos nesse ponto de interesse aqui. Vamos pra esse ponto de interesse. E vamos ver esses dois aqui. Beleza. Belezinha, belezinha, belezinha. Vamos lá. Vamos ver se não tem esforço por aqui. Não tem alguma passagem secreta. Parece que não. Tá, vamos ver aqui. Agora vamos subir, né? Vamos subir no castelinho aqui. Vamos dar um vaso. Ah, só que a gente vai ter que passar por aqui. Pra depois vir pra cá e pra cá. Tá, então o nosso próximo ponto vai ser aqui. Esse daqui, ó. Ó o dedinho, ó o dedinho, ó o dedinho, ó o dedinho. Vamos subir lá. Mano, minha ameaça tá muito rápida, cara. Ela tá muito rápida. Ó. Tá ligeira, beijinha. Tá ligeira. Ah, beijinha que eu fosse mesmo até vim por trás aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Eu fosse vim por trás e já vim pra cá, já. Esse quebra-cabeça. Aí são os monstrinhos, mas eu vou lá naquele ponto inteiro esse primeiro. Finalmente, olhando na direção do horizonte, a rainha viu bandeiras lirianas tremulando ao vento. Finalmente. Disse a rainha com um sorriso. Meve resolveu falar com o comandante. Um certo baronete Eldar. Era a primeira vez que se viam, e a rainha ficou muito impressionada com o jovem. Mas, em vez de perguntar a Eldar sobre os movimentos das tropas inimigas, Reinar conduziu a conversa por um caminho aparentemente irrelevante. E como está o seu pai, se me permite perguntar? Em boa saúde, espera. Sim. Mas ele ainda está tratando aquele calombo que ele conseguiu caçando no último inverno. Mas ele não reclama. Vou falar o que você perguntou. Irritada com a natureza banal da conversa, Madden incitou seu cavalo, que saiu trutando. E quando Eldar e seus homens ficaram para trás, pegou Reinar à parte. Reinar, agora não é hora para fofocas e cordialidades. Estamos em guerra. Sim, em horas assim não se pode acreditar em nada, Vossa Majestade. Nem no nome das pessoas. Vá direto ao ponto, Reinar. O pai de Eldar faleceu o mês passado. Seu filho, eu imagino, saberia disso. Mas isso significa que... Aquele infeliz, forte e impecável dele. Ele não é nada excepcional, penso eu. Espiões Nilfgaardianos estão sempre preparados. Conte-me como percebeu. Ele não está com o símbolo de luto na armadura. Não fosse por isso, ouso dizer que nunca teria percebido. Quais são as ordens, Vossa Majestade? Observar esses Nilfgaardianos disfarçados? Ah, ele não está com o maneiro de luto? Hum, eles devem ser deixados sozinhos. Vamos observar. Reúna uma força. Diga a eles que sigam nossos novos aliados. Observem-nos, sem serem vistos. Como desejar, Vossa Majestade. Os homens de Reinar cumpriram as ordens, observando os falsos lirianos sem serem vistos. Logo depois, um dos homens voltou com a notícia de que o falso liriano parecia dirigir-se para Hatsburgo, um castelo a várias léguas ao norte. Hum, será que é aquele castelo lá em cima? Será que é esse castelo aqui? Acho que é esse castelo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Depois a gente volta aqui nesse carinha. Sim. Sim. Queimaram foi tudo aqui. Queimaram foi tudo. Opa, madeirinha. Madeirinha, madeirona, madeirona, madeirinha. Vamos vasculhar bem as coisas aqui, cara. Vasculharam bem. Minha mebe está correndo demais. Vamos lá no castelo da volta. O que está acontecendo? Onde estão os reforços? Por que villain não avança para enfrentar o inimigo? Libertar cidades sitiadas? Não sei dizer, vossa majestade. Não recebemos nenhum pergaminho do príncipe. Maldição. Tenho a impressão de que estou combatendo sozinha as hordas negras. O que aconteceu? Tem que ir para enfrentar... Eu tenho um monstro parado ali em cima. Daí é batalha normal. A batalha normal. Vamos lá. Vamos ver o castelo. Mas primeiro Vamos pegar o baúzão ali, moleque O baúzão de ouro aqui, ó Olha que bonito Ó, 240 ouro, moleque 240 ouro Agora vamos entrar no castelo aqui Eu acho que esse castelo aqui é aliado Aqui é a mesma bandeira Hadsburgo Ah, pior que eles são falsos lirianos, né? O que que tá acontecendo aqui? Os falsos lirianos se aproximaram do castelo em Hadsburgo Eles tentaram convencer os defensores a abrir o portão Enquanto seus comandantes negociavam com o comandante nos parapeitos Os infiltrados restantes se agacharam escondidos atrás dos muros Aguardando sinal para atacar Hora do falso baronês de Eldar se juntar ao pai do verdadeiro Murmurou a rainha Siga-me Eita Matalha curta O que eu sou de Hadsburgo era grande e importante a estratégia Caramba Ardil Imperial Pesa uma rodada Refoco, eu nem sei como é a carta do cara, mano Tenho que escolher minhas cartas Vamos fazer o seguinte Vou tirar você Você também Um ovo assim Um ovo assim Beleza Mas a mevia vai atacar Por causa de 4 de dano E depois ativa a habilidade leal Por causa de 2 de danos ao inimigo Sempre que um aliado aparece Ganha um de carga Caraca Vamos ver o que eu vou fazer Vai surgir duas cópias Você pode tentar ganhar todas Mas não vai É, aqui encerra o meu turno Turno 1 já foi Eita Da fileira Vamos ver Tá com um de dano Só precisa ter uma flecha Beleza Uita Qual as condições Cara, eu tenho que matar tudo de uma vez Uma lição de humildade Não aguento mais Ai, que droga Joguei errado Joguei erradíssimo Você? E eu acho que vou encerrar meu turno pra cá. Mandinho, levou um espião. Vestero, no seu avião! Vestero, vem seu ator! Vestero, vai seu ator! Devine se eu não me desviar! Vestero, vai seu ator! Vestero, vai seu ator! Vestero, vai seu ator! Vai seu ator! é o casal na quinta rodada né tá então beleza deixa eu ver quais são essas cartas dele descarta todas as cópias da unidade da mão e do baralho eu acho que vou matar aquela carta de cara a armadura não o salvará eu já eliminei uma eu passei e eles são mais uma vez aqui por trás das cópias da unidade em dois hoje batalha o olírio quatro cinco seis sete oito E aí e para o fronte de novo e fechando reforçando cara Sua Majestade sabe o que faz! Silêncio! O Comissionário vai ouvir! Meio o Espião! Vem junto ou morre junto! O Comissionário pode ser feito! Aplausos, o Comissionário deve ser feito! Nessa colheita vamos arrancar cabeças dos de negro. O castelo está protegido, Vossa Excelência. Os Nilfgaardianos se viram em uma situação difícil. À medida que óleo, fervente e piche caíam sobre eles dos muros do castelo, eles tentavam bater em retirada. No entanto, os alabardeiros de Meve encurralaram eles. No final da luta, Meve foi vitoriosa. O líder da guarnição ajoelhou-se próximo ao corpo do espião Nilfgaardiano, que alegara ser Eldar, e balançou a cabeça em descrença. Ele... ele me chamou pelo nome. Conhecia todos os nossos lemas. Se não fosse pela Senhora, Vossa Majestade, eu o temo só de pensar. Que essa seja uma lição para todos. Não confie em ninguém. Nenhuma alma viva. Apesar da vitória, os Lirianos deixaram Hatsburgo abatidos. Eles sabiam bem que os espiões Nilfgaardianos não eram menor ameaça que os cavaleiros do inimigo ou máquinas cuspidoras de fogo. Aê! Mais dez recrutas para minha coleção. Eita, aí é grana, hein? Aí é grana, hein? Salvei o castelo aqui de... de Braska. Senhora, licença. O inimigo continua aqui. Reforce as suas trocas. Leve o destacamento da minha unidade. Opa, mais quatro? Ah, que tempos. O mundo de hoje. Não se distingue amigo de inimigo. As hordas negras podem ter mais montarias e máquinas. Tem que estar sempre falando pelo menos quatro vezes com o mesmo NPC. Cuidado, senhor. Não pode confiar em ninguém os dias de hoje. Cuidado, senhor. Não pode confiar em ninguém os dias de hoje. Cuidado, senhor. Morrem o trovão dos cavalos da estrada e gritos ferozes em outro dia. Cuidado, senhor. Morrem o trovão dos cavalos da estrada e gritos ferozes em outro dia. Vossa majestade? E o príncipe Vila? Onde ele está? Ele não chegou com ajuda? Houve presságio dessa guerra. Sangue no leite. Outros natimortos. Árvores murchas. Cuidado, senhor. Ouvi o trovão dos cavalos da estrada e gritos ferozes em outro dia. Já achei um tele aqui, ó, pra vir direto. Já dei um tele pra vir direto. O nosso mapinho está assim. Eu estou aqui. O cinza aqui eu já completei. Beleza. Vamos descer, vamos descer. Vou pegar aquele spoiler ali. O castelinho. Vamos olhar daqui agora nesse fazenda abandonada. Enlimine todos os carniças. Use a habilidade do seu líder. Dica, tenha fé nas suas unidades mais leais. Cara, essa batalha aqui tá treta, hein? Tem que igualar os poderes dele. Deixa eu ver. Primeiro manda, tem que ser leal, né? 25, 11. Usa a habilidade da Mav. Ataca com mais dois. Tira mais dois, fica 11, 21. Vai vir aqui. Ficou praticamente igual, né? Tendo 10 de dano nela. Fica igual. Estão todas com 11. Encerro meu turno. Ela tá 21 a 24. Então eu pego o uso de novo, esse carinha aqui, ó. Armadura não o salvará! Aí vai ficar tudo 21. Vai ficar tudo 21. Se eu pudesse usar essa carta aqui, eu já mandaria todas as cartas de uma vez. E agora eu posso, ó. Igualei, tudo 21. Agora eu uso meia carta. E subo todas as cartas iguais. Aí, ó. Caramba! Tinha que igualar, mano. Os poderes deles. Passei. Depois de... Cinco tentativas, eu acho. Seis, sei lá. Beleza. Tudo nosso. Mais ouro, madeira. Mais pouquinho. Aí, ó. Que isso daqui. Carta encontrada. Mais uma cartinha para nós. Eita! Passamos a fazenda abandonada. Cara da hora, meu irmão. Consegue passar o negócio na raça. Tem nada aqui para cima? Não. Não. Secreto. Não. Beleza, vamos aqui agora, já resolvemos as coisas aqui, vamos ver, a gente já desceu aqui, enfrentou o exército, para cá não tem mais nada, eu avalei tudo, vamos dar mais uma olhadinha aqui por baixo, eu acho que não tem mais nada, eu já rodei tudo aqui, já foi, é tudo certo, não tem mais nada, vamos seguir o caminho, asa, celeiro, as hordas negras queimaram tudo, beleza, onde estamos, vamos vir para cá, para resolver esse negocinho aqui, não, esse não é aqui, depois vim para cá, aí daqui vim, 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 resolver esses dois aqui, beleza, não tem saída, não tem saída, vamos dar a volta aqui, castelinho, ah, relatório, vamos ter mais uma carta, das dois recrutas, vamos pegar mais uma carta aqui, né, pelo mesmo pedaço dela, fragmento de carta e contrato, beleza, salvo um pessoal, mas perdi dois recrutinhos, o que esse cara fala para trás, sangue no leite, outros natimortos, árvores murchas, vossa majestade, e o príncipe Vila, onde ele está, ele não chegou com ajuda, houve pressagem dessa vida, nós vamos subir aqui, a comitiva passava por uma pequena valeira, quando um grito estridente cortou o ar, a valeira criou vida, soldados de armadura preta avançaram, por sua vez, um grito se espalhou pelas fileiras de meve, emboscada, vixe, emboscada, batalha curta, as cartinhas pretas, é, a meve foi emboscada, batalha curtinha, vamos ver qual é a desse, vixe, tem uma forte carta ali, a batalha curta, eu que tenho que escolher as cartas, vamos ver o seguinte, três balestras, chamador, cópias, anuidade, vamos assim né, que assim parece que está equilibrado, formação defensiva, novas ordens, não, ah, hum, de ver essa carta antes, mas o início do turno, se houver um, esse é o tempo, as gotas de dano, a humanidade inimiga, de ver uma lição importante nisso, mas qual é? tem comida, tô fazendo feito um lobo, tem comida, 406, o que? o que? tonto, o que é que? o que é que? é a varandra! é que? Ah, então você é o Cate Pugin, tá uma rodada, uma fileira oposta, sete então tem um, dois, um, dois, três, quatro Se forçar e causar danos neles Se é noturno E esse é outro desses. Um, dois, três, quatro, cinco. Para o front, de novo. Seis rodados eu tenho, né? Exército a perda de tempo para alguém como eu. Seis de defesa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem dois caras virados dele aí. O missionário vai ouvir. Você pode tentar ganhar todas, mas não vai. Besteiro, ao seu comando! É um negócio de quatro de dano, né? Boa Boa, Mav, boa, Mav Nossa Toma também Ah, apareceu? Eu sou forte aqui, filhão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Armadura não a salvará Tchauzinho pra você Para o fronte, de novo Esquerda, direita Esquerda, direita Um caso um tanto curioso Despertece Procurou um aliado e reforço pela quantidade furada Procurou um aliado danado Sem pagamento, de novo 6, 7 Jogo sua última carta Não tem ninguém a procurar Meu espírito está disposto Mas essas portas estão me matando As duas tomam dano Encerrando o turno Peguem-nos vivos Preciso de respostas Só estou matando os líderzinhos Que estava reforçando Só matando os líderzinhos Toma Mandeira Liriana Após o embate Vários prisioneiros Nilfgaardianos Foram levados Perante a rainha Reinar Que tinha maior fluência Em sua língua imunda Interrogou-os Sua primeira pergunta Quantos batalhões Marchavam Sob Dravograd? Que as agderam Aip Dravograd vai Os prisioneiros Sussurraram Freneticamente E então Um interveio Por todos Não responderiam Nada Até que a rainha Jurasse libertá-los Em troca Os soldados Lirianos Viram isso Como arrogância E repudiaram Tal atitude Agora estão Nos dando condições Filhos de Meretrizes Vamos encontrar Uma árvore Bem forte Prometer libertar Os prisioneiros Não Mandar seus homens Emporcar os prisioneiros É Qualquer colaborar Vou descobrir sozinho Não estou a par Do costume De Nilfgaard Mas aqui no norte Os derrotados Não fazem exigências Meve Contemplou Os prisioneiros Como não desejam Falar Ficarão em silêncio Para sempre Preparem Uma corda Naquele dia Meve Demonstrou Que não teria Piedade Dos invasores Os lirianos Marcharam Ainda mais Motivados Preparados Para lutar Até a morte Moral para o meu exército Olha lá Verdinho Não queriam falar mesmo Então Vamos falar de uma vez Opa Aí sim Vamos ver aqui Nosso mapinha Área limpa Estou emboscada Aqui Estou emboscada Aqui Ah Tem um spoiler ali Opa Aquilo ali Não tinha não Apareceu agora Oh Beleza Tem mais? Tudo nosso Só a mãozinha bugou ali Vossa Majestade e o Príncipe Vila. Onde ele está? Cuidado senhora, ouviu? Vossa Majestade e o Príncipe Vila. Beleza. Aqui todos mortos... Por vingança. As hordas negras acham que somos piores que cães. Cortaram o Ostrich, tiraram a cabeça dele, tudo por não tirar o chapéu da frente do general deles. Cortaram o Ostrich, tiraram a cabeça dele, tudo por não te... Ainda tem um espalhinho ali, mas acho que está por mim por baixo aqui, tipo, o negócio. Ah, não. Será que dá para passar por baixo da ponte ali, sei lá. Tem um espalhinho aqui em cima. Posso dar a volta por aqui. Tem um carinha ali. Tem um bichão feio ali embaixo. Que é uma batalha. Vamos dar uma passeada aqui e dar uma explorada na área. Tem outra coisa aqui rolando. Outro negócio aqui, outro aqui, outro aqui. Quero cabeça. Espólio. Begonia. Mais revelações. Novos marcadores adicionados. Opa! Parece um negocinho verde ali. Será que é aquele ali? Tem um dos dois para revelar mais áreas do mapa. Ah! Bateros revelam mais áreas do mapa. Ah! O deck. Entendi. Vem para dentro para revelar mais áreas. Deixa eu ver. Olha que da hora! Olha que legal os batedores fazem. Nossa, mano. Bom saber isso agora. Eles revelam onde estão todos os spoilers da área. Olha revelaram até aqui embaixo. Olha o tanto. Até aqui, mano. Ele pegou muitas áreas. Caraca, mano. Nossa, eles revelaram muito. Revelaram muito. Olha só. Ah, eu peguei 86 e já paguei os batedores que... O dinheiro que eu gastei com os batedores. Nossa, é muito bom. Muito bom isso. Vamos lá. Mais 27. Cara, eu vou fazer um recolheco lá no começo do jogo. Vou em cada ponta e vou fazer revelar os negócios. Vou gastar uma graninha, mas vai valer a pena. Outro pontinho. Já de tele. Caraca, eles revelaram muita coisa aqui, mano. Olha só. Então, eu não tenho tempo. Eu vou fazer o próximo episódio, mano. Falou do meu recolhimento. É a única coisa que eu quero. Como eu estou, não quero ficar com alguns campos e de todos os campos. Não vou ficar com os campos. Lembrem-se, Newfgardianos. Vocês não derrotarão os deuses. Eles não temem as suas tochas, nem temem suas espadas Blasfemadores, pagãos, idólatras que se prostram ao sol Malditos sejam, filhos de Nilfgaard Que os cães rasguem sua pele e roam seus ossos Malditos sejam, filhos de Nilfgaard Que os cães rasguem sua pele e roam seus ossos Cara, os batedores revelaram muita coisa Onde eu tô aqui? Nossa, eu tô na ponte lá, pra ir lá e chegar na função principal Mas vou fazer isso daqui primeiro Cara, muito da hora, velho Os batedores é esse negócio aqui, ó Que eu abri Só que eu nunca tinha usado Aqui Aqui é a baga de cartas Eu acho que é aqui, ó, na oficina Fiz aqui, ó Usar batedores para marcar localização de tesouros e recursos em seu mapa regional Bom pra caramba isso daqui, vale a pena Campo de treino, vamos ver aqui o que podemos fazer Não fala como abro isso Ganho recruta após cada batalha vencida Pé 25, 6, 7, 5, 4, para cada batalha vencida Acho que vou pegar isso daqui Baca real Agora aqui em jantar Piscina Vou ir lá revelando o mapa Fazer uma gameplay só pra isso na próxima gameplay Só isso, só revelando o mapa e recolhendo os itens Exploração total Bom, vamos voltar aqui embaixo E vamos enfrentar aquele carendino Vamos ver qual que é a dele Agora lá, a gente será batalha Entre os lírios Acho que vou colocando na gameplay Os titulos das batalhas Isso vai dizer que é uma batalha livre, né Saiu um, deixa eu deixar um balesteiro Saiu um, deixa eu deixar um balesteiro Tá tudo de dano Saiu você, sai você Saiu você também, sai você também Caramba Saiu um balesteiro também Tá bom assim Alvoi 5 turnos no início do turno Vai surgir chuva Torrencial em qualquer fileira Apenas uma vez por batalha Ele tem 10 cartas na mão E 6 no deck Beleza Eu causo 4 de dano, não é isso? É isso, eu causo 4 de dano É todos os inimigos com o mesmo poder Certo Começar assim, bem light Jogou pra trás de umas fileiras? Eu não sei Apenas uma vez Calma Há! Tá bom Apenas uma vez Apenas uma vez Certidão Apenas uma vez Eu não sei É isso, eu vou me apontá-la Vou me apontá-la Eu vou me apontá-la Eu vou me apontá-la Eu vou me apontá-la Eu vou me apontá-la Só vou me apontá-la Não cabe a nós questionar! A cada turno, no fim do turno, causa um gelo na inimiga aleatória. Envolve a esta unidade da sua pilha, descarte e enfraquece. 104, 789, ele tem 9 de ataque. Só preciso de uma flecha! Se ele morrer, causa 3 de dano. Que beleza! Se ele morrer, causa 3 de dano. Se ele morrer, causa 3 de dano. 1, 2, 3, 4, 5. Não é o suficiente ainda. 1, 2, 3, 4, 5. Agora é! Me dê um alvo! Tome! Tome! Tome de morte! Tome de morte! Besteiro! Ao seu comando! Vamos terminar o foco, vamos mais do ladinho, ó De novo, me de novo De novo, me de novo De 44, 44 Estamos com cartinha pesada, Mitchell Vou ter que reagir Tem comida, estou fazendo feito um novo Hora de colher, hora de semear e hora de morrer Caramba Um marqueiro pra cá, um marqueiro pra cá Eu tô indo, eu tô indo 67, 42 Encerrar o turno Vitória é minha, primeira rodada é minha, beleza E ele não vai ter muita opção Tá com 6 cartas no deck só Puxou 4 Essa carta que eu tenho aqui é... deixa eu ver, não dá pra me ver Só uma dessas, né Vamos começar com essa cartinha, essa Wangenberg é boa Deve soar como um porco nesse casaco Sim Tá aqui Reforça Eu sei que ele vai me atacar Mia Oito, oito, oito Sua Majestade sabe o que faz Dê 24, o bicho Eu não sabia que ia perder, por quatro. Mas foi rápido, né? As quatro ultimas duvidas. Exército uma perda de tempo para alguém como eu. Caramba, está acirrado essa batalha, mano. Eu vou para trás. Estão diminuindo meu ponto, olha. Tem que enfraquecer ele. A armadura não o salvará. 11, vai surgir mais duas tropas. Você pode tentar ganhar todas, mas não vai. A raça não vai ganhar não. Devia ter ouvido minha mulher. 37 e 17. Se ele passar, ele perde. Eita. Estamos de volta. Acho que vai ser meu. Passou para mim. É vitória. Tome. Chupa essa manguinha. É vitória. Vitória. Vitória aqui no... qual lugar é esse daqui mesmo? Deixa eu ver como é. Vamos ver se aparece o nome. Acho que apareceu antes, mas eu não vi. Carte encontrada. Beleza. Vi um mapa encontrado. Opa. Uma casinha. Acho que faço uma estrada e umas árvores ali. Três árvores atrás. Três pedras. Bom, na frente uma casinha. Espalho o zimbão. O que é isso é que são? Pernas? Pendurado? O que é isso é que são? Um ano... Não faz. Para passar presença. Tem um treta ali... Hi. Ai. habenãn deixe ela функção dímido. Mas eu vou lá ens Ens vejure. Vamos lá Andいた pra pensar em uma pieza. Pegamos coisa pra caramba aqui. Vou subir ali. Esse cara tá chorando aqui. Bom, depois eu vejo. Vou pegar aquele spoiler ali. Piscador. Conquista. Plutocracia. Ganha 10 mil ou mais de ouro. Ah, é. Parou lá desse carinha aqui. Bacana. Aí tá nosso mapinha. E eu vou voltar lá na próxima vez. Vou dar uma explorada a mais agora. Manda a recruta lá. Beleza, então galera. Então é isso aí. Vou ficando por aqui, beleza? Então se gostou do vídeo, deixa aqui o like. Se inscreva no canal. E até a próxima. Valeu. Fui.